Nós vamos ler primeiro o Provérbios 4, 23, depois nós vamos para a 2ª Timóteo, capítulo de número 3. Provérbios 4, versos de número 20 e 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. 2ª Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te, destes, afasta-te, destes, afasta-te. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Senhor, tua palavra é vida, não volta vazia. Usa os meus lábios, a minha boca para proferir o que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite. Segundo o teu querer e a tua vontade, tira toda a distração, nos conecta com o Senhor, fala conosco e nós te louvaremos. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que traz para nós algumas ademoestações e alertas que transmitem ao coração daqueles que assim se atentarem um grande despertamento espiritual em todas as áreas e sentidos. Hoje nós vamos falar sobre a extrema corrupção dos últimos tempos, segundo a Bíblia. Realidade expressada pela palavra, onde vamos aprender sobre os seus impactos e como vencer diante de tantos aspectos negativos. Como vencer diante de tantos aspectos negativos, porque assim foram as palavras que nós mencionamos agora há pouco. Aleluia. Primeiro, a palavra está nos despertando a dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não está falando tempos difíceis, porque isso nós já enfrentamos, mas está falando sobre dias ou tempos trabalhosos. E quando nós falamos sobre tempos trabalhosos, nós entendemos que exige de nós muito, muito trabalho. Aí, para quem não gosta de trabalhar, fica neutro, não sai do lugar, não cresce, não desenvolve, não produz frutos bons e dignos de arrependimento. Não há nada que muda na vida deste alguém que não decide trabalhar. Porque dias trabalhosos exigem de nós esforço, dedicação, empenho, fidelidade e renúncias. Tempos trabalhosos. Para quem almeja vencer, é preciso enfrentar esses tempos, esses dias trabalhosos. E o que haverá, segundo a Bíblia, nesses dias trabalhosos? O que surgirá nesses dias trabalhosos? Primeiro, 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 porque haverá homens, primeiro, amantes de si mesmos, amantes de si mesmos. Pessoas que colocam seus próprios interesses acima de tudo e de todos. Lembra do que o Senhor falou, intermédio da palavra? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Infelizmente, nesses dias, nesses dias, diz a palavra, surgiram homens amantes de si mesmos, que colocam seus próprios interesses acima de tudo e acima de todos. Inclusive, em questão da sua caminhada na fé, da sua fidelidade com Deus, da sua responsabilidade espiritual e ministerial. E isso acaba afetando, em seguida, na sua vida conjugal, na sua vida financeira e na sua vida familiar. Segundo, haverá homens avarentos. Avareza é a vontade excessiva de acumular dinheiro e obter bens materiais. Bispo, é pecado eu ter muitas terras, muitas casas, muito dinheiro? Não. Desde que este querer, este desejo, esteja em terceiro plano na nossa vida. Porque primeiro, é Deus. Aliás, no quarto plano, primeiro, é Deus. Segundo, a sua justiça. Terceiro, família. Em quarto, vêm os nossos interesses, as nossas vontades. Sabendo que neste intervalo entre Deus, a sua justiça e a família, se acopla também, tudo aquilo que abrange o reino de Deus. Servir a Deus, cultuar a Deus, congregar a Deus, se reunir para adorar a Deus. Mas, infelizmente, nos últimos dias, surgirão homens avarentos, com excessiva expressão de acumular bens materiais. De forma excessiva, com controle desenfreado. Estão ganhando tudo, mas estão perdendo o principal, que é a sua comunhão com Deus. Terceiro, surgirão homens presunçosos. O que é homens presunçosos? Orgulho. Com orgulho e desobediência a Deus. Não atende, não entende que sua vida depende de Deus. E também de qualquer outra pessoa. O que é que significa isso? Individualismo. Se eu estou bem, os outros que se viram. E outros aspectos chegam a frisar. Eu não dependo de ninguém. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu faço o que eu quero porque ninguém paga as minhas contas. Eu não dependo e eu não preciso de, irmãos, ninguém é autossuficiente, para enquanto estiver nessa terra dizer, eu não preciso de ninguém. Porque ainda que nós façamos isso, tendo condições e recursos financeiros, quando a gente morrer, se Jesus não voltar antes, Alguém vai ter que pegar o nosso corpo, levar para a funerária, chega lá uma equipe e vai dar um banho no nosso corpo, vai fazer os procedimentos da funerária clínicos, Vai colocar o algodão no nosso ouvido, no nosso nariz, na nossa boca, vai aplicar formão na nossa matéria física, vai costurar o nosso corpo, vai preencher deitado no caixão coberto de palhas, De serragem de serragem de madeira, alguém vai maquiar, se for mulher, se for homem, alguém vai fazer a barbinha para deixar direitinho, bonitinho, vai vestir, e alguém vai conduzir o corpo para o cemitério, Enquanto estiver sendo velado na capela, tudo bem, depois, quatro homens, tem que ser fortes, vai ter que pegar na alça do caixão, E nos conduzir a nossa matéria física, até a sepultura, irmãos, não podemos dizer, em hipótese alguma, que não dependemos ou precisamos de ninguém, Não sabemos o dia de amanhã, eu conheço homens ricos, aliás, eram ricos, perderam tudo, Do dia, para a noite, de patrão, passou a ser empregado, nós não sabemos o dia de amanhã, aleluia, 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 Quinto, homens blasfemos, o que é blasfemos? É falar mal de Deus, ou das coisas de Deus? Estes dias eu vi um homem chamar Deus de incompetente, diz que Deus é incompetente, porque o que ele quer, Deus não dá, Como é que Deus vai dar desse jeito, irmãos? Hã? Blasfemar contra as coisas de Deus, zumbar das coisas de Deus, menosprezar as coisas de Deus, desfazer das coisas de Deus, desacreditar das coisas de Deus, Tem gente na internet que emana o Bíblia, são os homens blasfemos, Tem vídeos na internet de um grupo, que coloca a Bíblia no chão e defeca em cima, zumbar, menosprezar a palavra de Deus, Mas o dia dos tais está chegando, a prestação de contas vai chegar, é que nem o cartão de crédito, vai passando, vai passando, Mas não se esqueça que logo, logo depois vem, a fatura vai vir, e não adianta fazer oração Senhor, que essa fatura não venha Senhor, Toca lá Senhor no crediário, não vai acontecer, ela vai vir, ela vai chegar, aleluia, sexto, desobedientes a paz, e a mães, Aqui pega, surgirão desobedientes a paz, e a mães, abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 12, Êxodo 20, versículo 12, Honra a teu pai, e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, Ok, honra a teu pai, e a tua mãe, para que? Para que os seus dias se prolonguem, É por isso que nos dias de hoje, o que mais a gente vê, é nas matérias dos jornais, A mãe chorando, meu filho tão novo, 15 anos de idade, futuro todo pela frente, 14 anos de idade, Ah, minha filha com 13 anos, 14 anos de idade, partiu prematuramente, antes do tempo, porquê? Não honra pai, e mãe, a gente vê isso todo dia, vamos mais, Efésios capítulo 6, versículo 1, Até o versículo de número 4, quem está me ouvindo, diga amém, Fique ligado irmão, fique ligado na palavra, Deus vai falar conosco nessa noite, Efésios capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4, pode ler pastor, Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, honra teu pai e a tua mãe, Que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra, E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e adomestação do Senhor, Ok, em algumas palavras, na disciplina e na demonstração do Senhor, Então, os filhos tem que obedecer, e honrar os seus pais, para que te vá bem, Tem muito filho mal na vida, porque não obedece pai e mãe, e lá no finalzinho fala acerca de disciplina, Os pais, tem que disciplinar os seus filhos, Esse negócio de pai e mãe ficar com dó de filho e de filha, é meu bichinho tão lindo, Ah, é meu presentinho de Deus, Se você não corrigiu o teu presentinho de Deus hoje, amanhã esse presentinho vai lhe dar trabalho, Se você não disser não para ele e para ela agora, enquanto está pequeno, quando crescer, E você disser não vai, ele vai olhar na sua cara e vai dizer, você não manda em mim, Não tire a disciplina do filho e da filha, Hoje, nos dias que nós vivemos hoje, a lei da palmada está aí, né? Pode bater não, Mas, irmão, o pai e a mãe sabem direitinho como é que corrigem o filho em casa, Você está entendendo? A geração da antiguidade apanhava de pau, de mangueira, De varinha, de pé, de goiaba, De espada de São Jorge, De Havaiana, De raide, imagina uma lapada de raide das antigas, Misericórdia, Mas está tudo vivo, Está tudo vivo, Você está entendendo? Agora, eu vou lhe mostrar na Bíblia, não é coisa minha, Eu vou lhe mostrar na Bíblia, O que lá na antiguidade, Os pais faziam com os filhos rebeldes, Você está entendendo? Não é que nem nos dias de hoje, Que eu já até falei aqui, Pega o celular para o menino, Para ele ficar quietinho, Vai ficar quietinho, Irmão, isso não funciona, E aqui na igreja não está autorizado fazer isso, Porque quando você tirar o celular dele, O menino vai virar, O foguetinho dentro da igreja, Vai fazer escândalo, E tem lugar que você vai lá, Não pode usar o celular, Tem que ensinar, Aí o pai e a mãe tem que ter sabedoria, Para segurar a criança ali, Traz uma balinhazinha assim, Bem discreta assim, Não é chegar e abrir aquele pacotão não, Dá uma balinha para ele, Chupa meu filho, Fica quietinho, Fica sossegado, Traz uma garrafinha de água, Já deixa do lado, Estou com uma sede, Toma aguinha meu filho, Eu quero ir no banheiro, Já leva ele lá, E diz, Eu vou ficar aqui dentro, Olhando, esperando, Vai, faça meu filho, Faça, Porque menino para enganar, Pai, mãe, É rapidinho, Às vezes diz, Eu quero ir no banheiro, Só entra lá, Olha o papel higiênico, Rola um pouquinho, Joga no vaso, E sai, Aí daqui a pouco, Quem no banheiro de novo, Conversa, Conversa de menino, Eu já fui criança irmão, Eu sei como é que é, Os meninos de hoje em dia, A pronta é diferente, Na minha época, A gente pegava os, Não pode nem ensinar né, Que menino é terrível né, Vamos pular essa parte aqui, Vamos pular essa parte aqui, Mas vamos para a Bíblia, Como é que as crianças faziam, Na antiguidade, Deuteronômio 21, Versículo 18 e 21, Irmão, Se fosse para fazer isso aqui, Nos dias de hoje, Um bocado de menino e menina, Estavam enrolados, Deuteronômio 21, Versículo 18, 19, 20 e 21, Ele é bem pausado, Para a gente entender, Para explicar, Deuteronômio, Capítulo 21, Do versículo 18 ao 21, Pode ler, Quando alguém tiver um filho, Contumaz e rebelde, Rebelde ó, Que não obedecer a voz de seu pai, E a voz da sua mãe, E castigando eles, Lhes não deram ouvidos, Então seu pai e sua mãe, Segura aí pastor, Olha que antes, Primeiro, Castigando, Primeiro vai ter um castigo, Naquela época era assim, Não sei se era uma taca, Se era de joelho em cima das pedras, É verdade? Mas tinha um castigo antes, Aí se ele não obedecer, Mesmo depois do castigo, Aí fazia o que pastor Hinaldo? Então seu pai e sua mãe, Pegarão nele, E o levarão aos anciãos, Da sua cidade, E a porta do seu lugar, E dirão aos anciãos da cidade, Este nosso filho é rebelde, E contumaz, Não dá ouvidos a nossa voz, É um comilão, E um beberrão, Então todos os homens da sua cidade, O apedrejarão, Até que morra, E tirarás o mal do meio de ti, E todo Israel, Ouvirá e temerá, Está entendendo? Está repreendido, Mas antes era assim, Você está entendendo? Ah meu filho, Minha filha, Tu não quer obedecer papai e mamãe, Não quer não, Coloquei de castigo no obedecer, Vamos lá para os anciãos, Aí chegar lá e ainda falavam, É comilão, É beberrão, Desobedientão, Você está entendendo? Não obedece lá em casa, Ninguém, Aí junta todos os anciões, Fazia o que? A pedrejava, Para quê? Lá diz, Para servir de exemplo, Para tudo isso, Ou seja, O menino que estava de longe, Já ficava olhando, E já sabia, Você está entendendo? Aqui eu falei assim, Vamos para o quartinho azul, Naquela época, Acho que o pai e a mãe falavam assim, Vocês estão querendo ir lá nos anciãos? Estão? Está querendo dar passeadinha, Lá na praça nos anciãos? Está? O menino já ficava quietinho, Loguinho, Então, Ou, Mas nos dias, Nos últimos dias, Surgirão, Desobedientes, A paz, E a mãe, Não sejamos assim, Sétimo, Ingratos, O que tipifica ingrato? Ingrato é aquele que não reconhece, Ou não valoriza as bênçãos que recebe, Em vez disso, Ver sempre os problemas, E as coisas que não recebeu, A pessoa ingrata nunca está sátis, É aquele tipo de gente, Deus já deu tanta bênção para ele e para ela, Mas ele não faz nem questão de relembrar, Só lembra aquilo que Deus ainda não, Não fez, Deus já prosperou, Deus já abençoou, Deus já abriu porta, Deus deu vestes novas, Deus colocou no meio dos príncipes e princesas, Mas fica remoendo, Ah, por que Deus não me deu isso? Ah, por que Deus não me deu aquilo? Ah, por que tal promessa não se cumpriu ainda? Nunca estão satisfeitos com aquilo que recebe de Deus ou de alguém, Já viu que tem gente que você pode fazer de tudo para agradar? Mas nunca consegue agradar? Sempre está faltando alguma, Alguma coisa? Surgirão nos últimos tempos, Nos últimos dias, Oitavo, Irmão, tudo que eu estou lendo aqui, Está aqui no capítulo 3 do versículo 1, Você pode ler que todos esses aspectos estão escritos aqui, Não é coisa minha, Oitavo lugar, Profanos, Profanos, É aquele tipo que, Abre aí pastor, Ezequiel 44, 23, Profanos, Olha o que diz Ezequiel 44, 23, Ô glória, Quando você vê alguém dando glória de lá, Tu dá um de cá para responder, Aleluia, Glória a Deus, Pode ler, E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, E o farão discernir entre o impuro e o puro, Ok, O que é profano? Tudo que contamina a nossa santidade, Tudo que contamina, Aí tem que ter o discernimento, Para saber o que é puro e o que é impuro, O que é de Deus e o que não é, Não é de Deus, Os irmãos sabem que aqui na igreja, Não é qualquer pessoa que prega, Pelo cuidado e a responsabilidade, Que está sobre a minha pessoa como pastor, Há muitos anos atrás, Eu agendei um pregador para pregar aqui, E ele pregou, Foi aquele pentecoste, Aí no final da pregação, Ele lançou algumas palavras em hebraico, E falou para a igreja repetir, E a igreja repetiu, A gente não sabe interpretar hebraico, Repetiu pensando que era benção, E a bispa ficou inquieta com aquilo ali, Falou, Amor, Tem alguma coisa errada no que esse homem falou, E ela anotou direitinho, As palavras que ele falou para a igreja repetir, Quando chegou em casa, Ela foi pesquisar, Sabe o que significava? Eu amaldiçoo este lugar, Você está entendendo? Você está entendendo? Nunca mais agendei, Só que fica para nós um grande alerta, Está cheio de homens se dizendo ser homens, Está cheio de mulheres dizendo ser homens, Mulheres de Deus, Mas não, Não são, A gente tem que ter muito cuidado com isso irmãos, Nem tudo que se parece ser, É, Hoje em dia a maioria dos profetas, Estão sendo conhecidos pelas suas agendas, Pelos seus jargões, Pelas suas vestes, Não é verdade? Aí muita gente dá mais credibilidade para essas coisas, Muitos estão desprezando, Os ensinamentos pastorais, Do pastor da igreja, Que olha pelo rebanho, Que alimenta a ovelha, Para dar ouvido a comissão de falsos profetas, Aleluia, Vai surgir nos últimos dias, Profanos, Nono, Sem afeto natural, O que é sem afeto natural? Pode incluir comportamentos, Associados a falta de sentimento, Sentimento ou cuidado, Sentimentos de ódio, Desprezo, E o desejo lascivos, Que levam a imoralidade, Sexual, Homens, Se infiltrando com outros homens, Mulheres, Se infiltrando com outras mulheres, Para um bom entendedor, Dá para entender completamente, Com os seus desejos, Desenfreados, O dia desse não passou no jornal irmão, Um senhor de 80, Acho que 80, 83 anos de idade, Foi preso namorando com a esposa do cavalo, Você está entendendo? Que isso, Principal absurdo, Sim, É o que está acontecendo nos últimos dias, A palavra alertou a respeito disso, Aleluia, Décimo, Inreconciliáveis, Quando eu li isso aqui irmãos, Me fez entender muita coisa, O que são irreconciliáveis? São aqueles que não conseguem se reconciliar, Instaurar a paz, Está em harmonia, Reconhecer que precisa mudar de A, Atitudes, Irmãos, Desculpe minha expressão, Com tanta clareza, Mas é o que mais tem, O que são os irreconciliáveis? É aquele tipo de pessoa, Que você ensina, 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 Mas parece que não aprende nada, Porque não pratica nada, Não procura, Uma mudança de vida, De postura, De comportamento, É aquele tipo de pessoa, Que não tem paz, Não tem acordo, Não tem conciliação, Não tem palavra, Que se encaixa um com a outra, A palavra de Deus, De certa feita, Que se não houver concordância, Entre os dois, Como é que vai caminhar junto? Nenhum reino, Dividido, Subsistirá, Prosperará irmãos, Mas tem gente, Que não cede, Você está entendendo? Nesses mais de 20 anos, Que eu estou pregando a palavra, Eu já me deparei, Com todos os tipos de pessoas, Que você imaginar, E não imaginar, Já teve pessoas, Que olhou para mim, Obreiros, E falou, Esse é o meu jeito, Ninguém vai me mudar, Eu sou assim, Eu nasci assim, E eu vou morrer assim, E vou para o céu assim, Não sei se para o céu vai, Você está entendendo? Ignorante com a esposa, Maltrata os filhos, É arrogante, É soberbo, É individualista, Como é que Deus, Já abençoa uma pessoa, Desse tipo irmão? Não tem como, E você aconselha, Você orienta, Você ensina, Mas não é meu jeito, Eu sou assim, Ponto final, Ninguém me muda, É meu pensamento, É minha visão, Inreconciliáveis, Nesses tempos todos, Pastoriano, Já teve pessoas, Que se afastaram, Da presença do Senhor, E eu já fiz de tudo, Para trazê-los de volta, A reconciliação, Mas a cada dia que passa, Em vez de, Abrir o coração, Faz endurecer, Lembra que a gente leu, Provérbios, No início, Provérbios 4, Versos 23, O que é que diz lá? Sobre tudo, O que se deve guardar, Guarde o seu, Porque dele, Procede as saídas, Nenhum de nós, Estamos isentos, De sermos contaminados, Por esses aspectos aqui, Ninguém, Nenhum de nós, Eu vou mais longe, Se a gente não tiver cuidado, Quando pensa que não, A gente já está um soberbo, Você está entendendo? A gente já está um irreconciliável, A gente já está um desobediente, A pai e mãe, Se a gente não se policiar, A gente entra nesses aspectos aqui, Aleluia, Décimo primeiro, Calunia, Dores, Calúnia, O que é calúnia, Calunia a dores? Falsa imputação, Alguém, Um fato definido como crime, Crime, Mentira, Falsidade, Invenção, E caluniar, É um pecado, Quem pensa que, Ficar apontando a vida dos outros, Caluniando, Mentindo, Difamando, Está pensando que está fazendo, É a minha missão de Deus, É essa, Eu apontar, Eu vim para desmascarar, Eu vim para tirar as máscaras, Quem é tu, Comedor de arroz e feijão? Quem é tu? Quem é tu? Eu já vi pessoas apontar os outros, Querendo caluniar os outros, E vindo de uma vida de derrota, De fracasso, E sem deixar o erro e o pecado, E querendo ser santo, Querendo ser santa, A palavra de Deus diz, Que antes da gente apontar o erro dos outros, A gente tem que tirar o que dos nossos olhos? A trave, Você está entendendo? Caluniadores, Vão surgir, Nos últimos, Dias, Mateus capítulo 5, Versículo 10, Versículo 11, E o versículo 12, Enquanto o pastor procura, Eu quero te lembrar, Que toda a história tem dois, Se você não sabe de nada, Fique na sua, Esse negócio de me contar, Ouvir falar, Me disseram, Isso é coisa do diabo, Irmãos, Não vai por aí não, Pode ler pastor, Bem-aventurados, Os que sofrem perseguição, Por causa da justiça, Porque deles, É o reino dos céus, Mateus 5, 10, 11, 12, 11, 12, 11, 12, Bem-aventurados, Sois vós, Quando vos injuriarem, E perseguirem, E metindo, Disserem todo o mal, Contra vós, Por minha causa, Escutai, E alegrai-vos, Porque é grande, O vosso galardão, Nos céus, Porque assim, Perseguir os profetas, Que foram antes, De vós, Ok, Então tem gente, Que sai da igreja, Por quê? Ah, Eu vou sair da igreja, Porque falaram mal de mim, Ah, Eu vou sair da igreja, Porque me caluniaram, Eu vou sair do ministério, Porque me apontaram, Querido, A Bíblia está ensinando o oposto, O que a gente tem que fazer, Quando isso acontece? Tem que fazer o quê, Pastor? Se há, Alegrai, Não, Escute aí, Bem-aventurados, Sois vós, Quando vos injuriarem, E perseguirem, E mentindo, Disserem todo o mal, Contra vós, Por minha causa, Escutai, E alegrai-vos, Escutai, E alegrai-vos, Por que irmãos? Porque nós não somos os únicos, Aconteceu com os profetas, Aconteceu com o próprio Jesus, Eu não aceito isso, Ah, Eu não aceito ninguém me apontar, Então irmão, Está no lugar errado, Servir a Deus, É você partir para a briga, Contra o inimigo, A partir do momento, Que você entregou a sua vida a Cristo, Você é inimigo, Número um do inferno, De satanás e dos demônios, Vai vir uma peleja, O diabo vai fazer de tudo, Para te parar, Para te entristecer, Para te oprimir, Para te machucar, Para te colocar para baixo, Mas o Deus da Bíblia, Marcou esta noite, Para dizer, Te alegra, Se estão te caluniando, Se estão te apontando, E você está firmemente, Servindo a Deus, Em espírito e em verdade, No amor do evangelho de Cristo, Permaneça na presença de Deus, Vai surgir irmão, Não tem para onde correr não, Vai surgir, Vai surgir, Se eu fosse parar aqui, Abrir aqui um parêntese, Para mim, Contar para vocês, Os tristimunhos, Dos tantos de levantes, Que eu já sofri, Nesses anos de ministério, Dava para escrever um livro, E se fosse pelas minhas vontades humanas, Eu nem estaria mais aqui, Eu nem seria mais obreiro, Eu queria ser aquele membro, Eu queria ser o servo do membro, Você está entendendo? O servo do membro, Ficar lá no meu cantinho, Procurar uma igrejinha, Bem pequenininha, E eu ficar lá, Só levantando a mão, E dando glória a Deus, E aleluia, Só que eu não posso fazer isso, Porque, Foi confiado a mim, Uma missão, E Deus não conta com covardes, Colocou a mão no arado, Não olha, Tinha que ter pensado, Antes de colocar, Agora que colocou, Filhão, Não adianta fazer corpo mole não, Ah, Está tão difícil, Pô, Vai ficar difícil, A situação cada dia que passa, É piorar mais, Colocou a mão, Não tira meu filho, Não olhe para trás, Não, Se você recuar, A Bíblia diz, O próprio Deus diz, O amor do Senhor, Não tem presente, Não podemos recuar, Não podemos retroceder, E o dia, Olhe para cá, O dia que o diabo, Não tiver algo para falar da gente, Ele vai criar, Você está entendendo? Ele vai inventar, Constantemente, Tiago 4, Versículo 11, Já estamos partindo para o final, Tiago 4, Versículo 11, Ainda cerca de caluniadores, Irmãos, Não faleis mal, Um dos outros, Quem fala mal de um irmão, E julga seu irmão, Fala mal da lei, E julga a lei, E se tu julgas a lei, Já não és observador da lei, Mas, Juiz, Ok, A Bíblia diz, Sobre a lei do passado de Moisés, Ahn, ahn, Sobre a lei de, Deus, Sobre a lei de Deus, Se você fala mal do seu irmão, Você está infringindo a lei, De Deus, E ainda diz lá, Você não é juiz, Nós não somos juízes, Você está entendendo? Nós somos os candidatos, A ser eleitos, Para entrar no céu de glória, Aleluia, Aleluia, Décimo segundo, Incontinentes, O que tipificam incontinentes, Ou representa, Refere-se a falta de controle, Ou domínio próprio, Em relação aos desejos, E impulsos carnais, É a incapacidade, De resistir, As tentações, E de viver, De acordo com os princípios, E mandamentos divinos, A incontinência, É vista como um pecado, E uma fraqueza espiritual, Que pode levar, A queda moral, E afastamento, De Deus, Meu Deus do céu, Falta de controle, E de domínio, Ninguém está isento, Disso aqui, E o diabo, Sabe muito bem, Como ele mexe com você, O diabo, Conhece muito bem, O seu ponto, O teu ponto fraco, O teu ponto de acesso, O diabo, Conhece muito bem, O que você gosta, E é ali, Que ele vai bater, Fechado, São as tentações, Da vida, Cuidado, Valorize, Aquilo que Deus, Colocou na sua vida, Teu esposo, Pode não ser o mais bonito, Tua esposa, Pode não ser a mais bonita, Mas foi quem, Deus colocou do seu lado, Para umbrar com você, Para fazer a obra de Deus, E para glorificar o nome do Senhor, Aleluia, 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 Décimo terceiro, Já estamos terminando, Cruéis, Cruéis, Vão surgir, Nos últimos tempos, Que tipifica esses cruéis, Pessoas que tem prazer, Em prejudicar, Ou fazer sofrer, O seu, Irmão, Que é isso bispo, E na igreja, Existe isso? Existe, Existe, Meu pai pastoreou em uma igreja, Na época, Eu era criança, E tinha uma irmã nova, Convertida na igreja, Que ela ainda fumava, Ela fumava, E quem fuma, Irmão, Você chegou, Você sentou do lado, Você sente aquele cheiro, E ela fumava, Logo aquele, Aquele cigarro, De bruxo, Como é que é o nome? De palha, Aquele cigarro, O fumo brabo, Aquele que fede mesmo, Hã? O trevo, Né? Misericórdia, Aí quando ela sentava, Chegava e sentava, Aí tinha uma irmã lá, Que não gostava dela, Ela chegava e dizia, Tu tá fumando, Né irmã? Não tem vergonha na cara não irmã, Tu fumando, Vindo pra igreja, Aí a irmã, Todo culto levantava, Quando a, A, A penina da época, Né? Ia lá e alfinetava, A irmã levantava e ia embora, Aí meu pai ficou observando aquilo, Aí um dia a irmã, Chegou no culto, Foi lá pro banheiro, No meio da mensagem, A irmã saiu e foi pro banheiro, Aí umas crianças, Foram lá pra trás, E viram fumaça, Sai debaixo da porta, Aí a irmã fez questão, De ir lá ver, Aí viu a fumaça, Saindo debaixo da porta, Aí terminou o culto, A irmã falou, Vou falar pro pastor, Essa irmã não tem que estar vindo pra igreja, Ela tá fumando ainda, Aí quando foi no outro culto, Meu pai ficou sabendo, Chamou a irmã, Sentou com ela e falou, Irmã, A irmã tá fumando, Ela disse, Pastor, Tô fumando, Eu tô tentando parar, Mas tá uma guerra tremenda, São muitos anos que eu fumo, E a gente não consegue parar, Do dia pra noite, Aí meu pai perguntou, Quanto cigarro a irmã fuma? Ela disse, Eu fumo uma carteira por dia, Às vezes duas, Então nós vamos fazer o seguinte, Irmã, Você vai fumar só um cigarro por dia, Como assim pastor? É, Você vai lutar o dia todo, E quando você vier pro culto, Quando eu começar a pregar, Você vai lá no banheiro, Fuma um cigarro e depois volta, É o propósito, Durante sete dias você vai fazer isso, E aí a irmã, Quando chegar, Via lá pro banheiro, E quando a irmã foi lá pro banheiro, Na primeira noite, Depois desse compromisso firmado, A fumaça começou a sair por debaixo da porta, Aí a fofoqueira foi lá e viu, E tava lá ó, Lá de canto ó, Torcendo pra mensagem acabar, Já com a língua coçando, Hum, Que vontade de falar, Que acaba logo o culto, Que eu quero contar pro pastor, O que ela tá fazendo, Acabe, 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 Quando o culto acabou, Ela vem lá correndo, Pastor, Eu quero falar com o senhor, Por não, Ela disse, É porque eu falo, Aí meu pai falou, Não desperou nela falar, É a irmã que tá fumando lá no banheiro, É, Ela tá fumando mesmo, Eu sei, O senhor sabe? Sei, Mas é um propósito, Ela vai se libertar, Mas como assim? Falei, Irmã, Você faz o seguinte, Cuide da sua vida, Que a irmã cuida da dela, E eu como pastor, Cuido do, Rebanho, Eu assumo a responsabilidade, Passou-se os dias, Mas, Aquela irmã foi liberta, Para a glória de, Deus, Mas tem gente, Que não suporta, Ele tenta, Ela tenta de todas as formas, Prejudicar, Quem serve a Deus, Eu não estou dizendo, Que a gente tem que apoiar o errado, Não confunda as coisas, Mas não cabe a gente, Querer prejudicar ninguém, Irmãos, Não é nosso dever, A nossa responsabilidade, É estender a mão e ajudar, E ensinar e mostrar o caminho, Décimo quarto, Sem amor para com, Os bons, O oposto a bondade, Quanto ao oposto aos homens bons, Mas o contexto é, Inimizade, E ódio, Para com as, Irmão, Quem é sem amor para com os bons, Irmãos, É aquele tipo de pessoa, Que carrega mágoa, No seu coração, Que carrega ódio, E pastorial, Já teve que separar ovelha, Irmão, Você está entendendo? Tem gente que diz, O meu espírito, Não bate com o espírito, Daquela irmã, Não bate com o espírito, Daquele irmão, E qual o espírito, Que está na vida desta pessoa? Porque se é o Espírito Santo, De Deus, Que está, Ele é um só, Ele está em, Ele está em Antônio, Ele está em Teresinha, Ele está no João, Ele está em, Ele está em Isadora, Ele está em Rosinha, Ele está em Tatiana, Se alguma coisa, Não bate, É porque aí está errado, Está errado, Eu não vou com a cara, Está errado, Precisa de, Libertação, Não misture as coisas, É claro que tem gente, Que a gente tem mais afinidade, Mais aproximação, Agora esse negócio de dizer, Ah, eu não suporto essa irmã, Essa serpente, Ah, eu odeio essa pessoa, Ah, eu não suporto, Irmão, Você está precisando de libertação, Libertação, Se não, Jeová vai voltar, Você vai ficar aqui, Não adianta ficar, Ó, No culto, Não adianta se mostrar espiritual, Não adianta querer colocar fogo na igreja, Se estiver carregando ódio, Mago, Arrancor, No seu coração, Não seja rancoroso, Seja uma pessoa com amor aos bons, Seja amoroso, E olha o que aqui está dizendo, Sem amor para com, Os bons, Imagina com os ruins, Imagina com os ruins, Porque a Bíblia fala, Que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, Amar eles, Orar e amar pelos nossos inimigos, E pelos aqueles que nos perseguem, E não é questão de, Eu não quero não, É, Você tem essa opção, Mas o céu não lhe aguarda, O céu não é para você, Não existe duas cidades santas, Você está entendendo? Não existe dois céus, Não existe, Aonde nós vamos morar? Não, É um só lugar, Você está entendendo? Então já vá se acostumando, Com o seu irmão, E com a sua irmã, Já vá se acostumando, Décimo quinto, Traidores, Que tipifica infidelidade, Deslealdade, E todas as espécies de adultérios, É o que mais vai surgir nos últimos, Nos últimos dias, Até que aqui em Brasília, No Distrito Federal, No entorno, Quando acontecem essas questões de adultério, De traição, O negócio parece que desmembra, Um vai para um lado, Um vai para o outro, Agora eu estive pregando na época no Nordeste, Pastor Francisco e Pastor Hinaldo, Lá é diferente, Lá de repente desaparece, Você escuta a sua notícia, Fulana fugiu com o obreiro tal, Você está entendendo? Ciclano fugiu com a esposa do pastor, Tal pastor abandonou a igreja, Juntou com a irmã e foi-se embora, Lá é assim, Desse jeito, É o que mais vai surgir nos últimos dias, Infidelidade, E deslealdade, Pessoas que hoje estão aqui contigo, Daqui a pouco estão te apunhalando pelas costas, Pessoa que diz que está junto com você, Confia em mim, Confia em mim, Quando você pensa que não está contando da sua vida para todo mundo, É o que vai surgir, Nos últimos dias, Ou nos últimos tempos, Se eu partir aqui, Que a gente não termina, Respecto demais, Décimo sexto, Obstinados, O que que tipifica? É o endurecimento do coração, A recusa em aceitar, A recusa em aceitar, A palavra, De Deus, Isso aqui é o que mais tem, Porque hoje em dia, O que as pessoas gostam mais de ouvir, São as palavras de alta ajuda, Você está entendendo? Motivacional, Não é pecado você ouvir uma palavra motivacional, De alta ajuda, Para te motivar, Para te incentivar, O que é pecado, É você se acostumar com isso, E quando a palavra vinha falando, Nitidamente, No teu coração, Mexendo na tua estrutura, Tocando na tua ferida, Aí você rejeitar a palavra, Você está entendendo? Eu já preguei em igrejas, Que na hora do louvor, Todo mundo era pentecostal, Todo mundo corria, Saltava, Pulava, Chorava, Profetizava, Entrava nos mantos, Mas quando chegava na hora, Que falava, Vamos ouvir a palavra, Parece que o culto tinha acabado, Eram uns martigando chiclete para um canto, Outros levantavam, Iam lá para fora, Outros ficavam no celular, Outros ficavam conversando, Eu falei, Meu Deus, Que negócio é esse aqui? São aqueles que rejeitam a palavra, Isto é bíblico, Nos últimos dias, Eles amutuarão para si, Doutores, Segundo seus deleitos, Com palavrinhas de, Amar-se ao ego, Com palavrinhas dizendo, Que não precisa de renúncia, Não precisa de mudança, Venha comestais e permaneça, Aqui não, A gente é embasado na palavra, Você pode até vir comestar, Mas não pode permanecer, Tem que ter mudança de comportamento, De atitude, Tem que nascer de novo, Verdadeiramente, Não só externamente, Mas interiormente também, Aleluia, Recusam aceitar a palavra, De Deus, Décimo sétimo, Orgulhosos, Ser orgulhoso, É mesmo que afastar, De tudo que nos liga, A ele, Já viu que tem gente, Que pensa que é vitrine, É de ouro, Ele só anda no canto dele, Não quer conversa com ninguém, Paz do seu irmão, Paz, Não quer nem conversa, Já viu? Você não sabe quem é o irmão, Você não sabe de onde ele vem, Você não sabe para onde ele vai, Você não sabe nada, Ele não se conecta com, Ninguém, E assim é em todo lugar, E na igreja, E no trabalho, E na família, E na rua, O orgulho, É alto demais, Se acha, O bonzão demais, Se acha, O grandão, Demais, Você está entendendo? Nós temos que ter cuidado, Com o orgulho, O fato de nós, Conquistarmos algo, Na nossa vida, Os méritos, Não são nossos, É pela graça, E pela misericórdia, De, De Deus, De Deus, Temos que ter humildade, Temos que ter, Humildade, Na época, Que eu tinha o meu passatinho antigo, Passatinho antigo, Coisa mais linda, Só que não, A única coisa, Que ele não tinha, Era documento, Você está entendendo? Não tinha chave de roda, Não tinha o macaco, O vidro do lado esquerdo, Era seguro, Com a chave de fenda, O limpador dele, O desembarçador, Era a minha digníssima, Com o vidro de desodorante, Daqueles antigos, Que se apertava, Ela jogava, E depois vinha com o papel higiênico, Só funcionava o farol alto, Você está entendendo? Uma vez eu fui pregar em, Como é que diz ali, Depois da situação de automóvel, Estrutural, Na época de chuva, Quando pensou que não, Eu ouviu a blitz, Eu falei, Blitz, Jeová corta o laço, Misericórdia, E o farol alto, Ela disse, Baixa o farol, Eu falei, Se eu baixar, É pior, Só funciona o alto, Quando foi se aproximando, Parando todo mundo, Quando foi se aproximando, Eu botei logo a bíblia no painel, E chovendo, E ela, Jogava, Limpando, Aí o policial fez assim, Bíblia no painel, E eu todo sério, Terno e gravata, Ele olhou assim, Deve ter pensado assim, Coitado, Tadinho, Tadinho, Passe meu filho, Passe, Eu passei hoje, Jeová, Obrigado pai, Obrigado, Mas um dia, Eu vinha com ele, Ali, Descendo no céu azul, Aquela, Desci do ano do céu azul, Bem tranquilo, Bem devagarzinho, Todo feliz da vida, De repente, Aquele negócio, Colando na traseira, Assim, Jogando farol alto, Olhei no retrovisor, Pensei, Vai passar em cima de mim, Quando pensa que não, O caba no arraio, Com a mão para o lado de fora, Assim, Ele encostou um pouquinho assim, Acho que ele ativou o turbo, Sabe, Feio assim, Passou assim, Olhei, Falei, Meu Deus do céu, Ele com o bração de fora, Assim, Meio que assim, Vou humilhar esse passatinho, Velho, Vou passar que nem foguete, Ele nem vai ver, Você está entendendo? Olhei, Pensei, Falei, Tem problema não, Os humilhados serão exaltados, Hoje ainda não tenho condição, De ter um relux, Mas no dia que eu tiver, Não vou fazer igual ele faz, Igual ele fez, Que a gente não pode ser orgulhoso, Porque tem gente que é assim, Não tinha nada, Aí quando Deus dá um pouquinho, Já se acha grandão demais, Você está entendendo? Já se acha o bambambam da área, Cuidado com o orgulho, Décimo oitavo, Mais amigos dos deleites, Do que amigos, De Deus, Refere-se as pessoas que vivem, Para satisfazer, Os seus próprios desejos, Desenfrear dos carnais, E suas próprias, Vontades, Tem mais amizade, Com as coisas do mundo, Do que com as coisas, De Deus, E os crentes da atualidade, Tem que ter muito cuidado com isso, Eu já vi homens, Obreiros, Estou falando de forma geral, Você está conversando com ele, De repente ele solta um palavrão, Você está entendendo? Você fica, Espera aí, Tu falou isso mesmo, Desculpa, Desculpa, Mas por quê? Costume de estar na roda dos escarnês, Sedores, Tem que se policiar, Às vezes é mais presente, Com o povo do mundo, Do que com o povo, Aí vai amutuando para si, Seus desejos, Suas vontades, Irmão, Tem certos lugares, Que você não tem que ficar, Não tem que, Se o assunto é imoralidade, Sai fora, Sai fora, Ah, Mas aí Paulo, Paulo se fez de louco, Para ganhar os loucos, Ah, Paulo se fez de nécio, Para ganhar os nécios, Cada um tem sua estrutura, Tem um testemunho, Que o povo conta aí, Que, Uma certa feita, Um padre em tal localidade, Aí falou, Vou me misturar no meio desses embriagados, Vou ganhar eles tudinho, Vou evangelizar eles tudinho, Aí o padre foi, Quando pensa que não, Meses depois, Volta o padre, Você está entendendo? Mais embriagado, Do que eles, Se não tem estrutura, Não fica, Tem coisas, Que nós não devemos ficar, Fuja da aparência, Do mal, Fuja, Fugir as vezes, Não é covardia, É sabedoria, Décimo nono, Tendo aparência, De piedade, Mas negando, A eficácia, Dela, E você quer conhecer, O ser humano, Conviva com ele, Tem gente que você olha, E você diz, É uma florzinha, Tão alegre, Com todo mundo, Bozinha, Né? Olha que felicidade, Mas irmão, Você não sabe, As unhas de tamando, A bandeira, Quando solta, Você está entendendo? Você é um príncipe, É um grande, Homem de Deus, Vai conviver, Vai conviver, Nem tudo, Que parece ser, Tem aparência, De piedade, Aí eu quero, Lhe ajudar, Aí eu estou aqui, Para somar, Com você, Quando pensa, Que não, Você fica sabendo, Da bagaceira, E não é conto, Não é fofoca, Não é disse, Me disse, Não, Você vê, Nitidamente, Com seus, Olhos, Tendo aparência, De piedade, Mas negando, A eficácia, Dela, Vigésimo, Para a gente, Concluir, Vigésimo, Para a gente, Concluir, E o que é o vigésimo, Bispo? Testes, Afasta-te, Você sabia, Que isso aqui, Vai na contramão, De muita coisa, Que a gente pensa, Você está entendendo? Aquele camarada, Ali xinga, Tanto palavrão, Fala tanta imoralidade, Mas eu tenho que estar perto dele, Para me enganhar ele, Para Jesus, Cuidado para ele não te arrastar, Você está entendendo? Aí aquele, Eu vou namorar com aquele menino ali, Ele não está na igreja, Mas eu vou trazer ele, Para a igreja, Quando pensa que não, Ele te leva para o mundo, Você está entendendo? Aí eu vou lá, Naquela festa, Onde tem bebida, Musca do mundo, Vou lá, Marcar presença, Para mostrar, Que eu sou o sal da terra, Cuidado para você, Não voltar de lá, Embriagado, Tem que, Irmão, Tem coisas que tem que evitar, Tem que evitar, A palavra está dizendo, Não sou eu, Eu queria dizer para vocês, Se aproxima deles, Fica perto, Para você mostrar a diferença, Mas não é o que a palavra está dizendo, Está dizendo, Claramente, Destes, Afasta-te, Tem coisas que só vai acontecer, Na nossa vida, Quando nós começarmos, A nos afastar, De quem nos afasta, De Deus, Perca amizades, Perca companhias, Perca conversas, Perca dinheiro, Mas não perca, A tua comunhão, E a tua intimidade, Com Deus, No reino de Deus, É assim, Vai entender? A gente quer ganhar, 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 Eu quero ganhar, Quem serve a Deus, É para ganhar, Mas Jesus certa feita, Diz assim, Aquele que quiser, Ganhar a sua vida, Vai entender Jesus? Perdê-la-á, Porque qualquer que perdê-la, Por amor de mim, Ganhará, Olha o mistério, A gente perde para depois, Pode estar nove a zero, No primeiro, No segundo tempo, Faltando dez minutos, Para acabar o jogo, Nove a zero, Mas se Deus te colocou, No lugar, Para te honrar, Para te dar vitória, Ele vai mudar o cenário, Vai haver virada, E ele vai te dar vitória, Ele vai te honrar, E aqueles que desacreditaram de você, Vai ver Deus honrando você, E você não vai pagar, Na mesma proporção, Você vai fazer, O que Deus colocou, No seu coração, Seja o exemplo, Dos fiéis, Diz o Senhor, Testes, Afasta-te, Esta palavra, Está falando com alguém aqui, Que já está começando a entender, Hum, Agora eu estou entendendo, Porque é que eu estou me afastando, Agora eu estou entendendo, Porque é que, Parece que foi até naturalmente, Parece que, Foi eu que me afastei, Deus já está te afastando, Deus está te distanciando, Você está entendendo? Quando você reaparecer, Vai ter gente que vai ficar espantada, Porquê? Como é que ele está diferente? É ele mesmo, É? É ela mesmo, Até acreditar, Vai dar trabalho, Porquê? Porque Deus é especialista, Em pegar os que não são, E fazer ser, Mas você tem que entender, Que tem que se afastar, Na época que eu me converti, Ao evangelho, De Jesus Cristo, Nunca me esqueci, Da primeira vez, Que eu saí de casa, De terno e gravata, E a gente era uma galera, De uns 40 para 50, Eu não estou contando aqui, Eu não preciso inventar, Testemunho para contar, Era em torno de 40 a 50, A galera lá, Que chamava galera da 12, E quando eu saí de casa, A primeira vez, De terno e gravata, Eles ficavam na área, Lá na principal, Na frente da minha casa, Quando eu saí de terno e gravata, Com a Bíblia na mão, Eu saí para fora, Aí eu já, Olha o pastorzinho, E o outro, Deixa eu ver, Eu não acredito, É ele mesmo, Rapaz, Feio demais, Rapaz, Nem ele, Não é ele, Olha lá, O pastorzinho, Olha o pastorzinho, Faça uma oração aqui, Pastorzinho, Olha o glória, Aleluia, Olha o glória, Ele tem a Bíblia na mão, Ele tem a Bíblia na mão, Olha, E maiano de mim, Eu baixei minha cabeça, E passei, Dei só um joia, E fui para o culto, Sentei lá na última fileira do banco, Um pastor de São Paulo, Veio pregar, No meio da mensagem, Ele disse, Esse rapaz, Que está no último banco, De perna e gravata, E com essa Bíblia na mão, Deus manda te dizer, Que eles estão sorrindo de você, Porque eles não conhecem o teu Deus, E não sabem o que ele ainda vai fazer, Na sua vida, Mas vai chegar um tempo, Que eles vão reconhecer, Que eu sou Deus, Que transforma e muda a vida do homem, Eu nunca me esqueci disso, Eu chorei que nem a criança, Voltei para a casa feliz da vida, Hoje, Aonde eu passo, Que eu encontro com alguns deles, Eles me param, Às vezes tem uma distribuidora de bebida, Na frente da minha casa, Às vezes tarde da noite, Eu vou lá comprar um refrigerante, Quando, Se eu encontrar com eles, Acabou, Eles me abraçam, Esse é meu brother, Esse eu respeito, Esse é um homem de Deus, Esse é meu amigo, Esse aqui é o pastorzão, Eu prego para eles, Eles não tem força ainda, Para fazer uma aliança com Deus, Mas eles entendem o processo, Que Deus fez na minha vida, E vai fazer na vida dos teus também, É preciso permanecer, Mas entenda isso, Pestes, Afasta-te, Eu não estou dizendo, Para você deixar de cumprimentar, Eu não estou dizendo, Para quando você ver alguém, Que, Olha para cá, É má influência para você, Você atravessar a rua, Para não passar perto dele, Não é isso, É você chegar e dizer, Eu te abençoo, Tudo bem, Boa tarde, Boa noite, A paz do Senhor, Você está bem, E seguir o seu caminho, Mas não precisa ficar, Perto, Aleluia, Para depois você não chorar, O leite derramado, Aleluia, Para concluir, O versículo 6 em diante diz, Porque deste número, São os que introduzem pelas casas, E levam cativas mulheres nércias, Carregadas de pecados, Levadas de várias concupiscências, Que é o que mais tem hoje em dia, Meu presente de Deus, É nada, Você tomou, Meu príncipe presente de Deus, Nada, Você sequestrou, Que aprendem sempre, E nunca pode chegar, Ao conhecimento da, Verdade, É como Janes e Jabres resistiram a Moisés, Assim também estes, Resistem a verdade, Sendo homens corruptos, De entendimento, Reprobos quanto a fé, Não irão, Porém, Avante, Porque a todos serão manifesto, O seu desvário, Como também, O foi, Daqueles, Eles são conhecedores, Mas não são praticadores, Conhecem a verdade, Mas vivem na mentira, Sabem o que é fidelidade, Mas escolheram a infidelidade, Afasta-se dos tais, Destes, Afastais, Irmão, Quem é espiritual, Tem que andar com quem é espiritual, Senão você corre um grande risco, De se esfriar também, Na antiguidade, Sempre era de dois, Quando o Senhor enviou os setenta, Ou na questão teológica, Para alguns foi setenta e dois, Ele enviou de dois, Em dois, Paulo andava, Com Silas, Silas andava com quem? Com Paulo, Elias andava, Com Eliseu, E Eliseu andava, Com Elias, E você, Com quem você está andando? Com quem você está se misturando? Com quem você está convivendo? Deus vai transformar cenários, Tem pessoas que estão sendo alcançadas, Por esta palavra, Nesta noite, Que está tendo despertamento espiritual, Está começando a entender, Aqui no templo, Em casa, Está começando a entender, A partir de hoje, É nova vida, É novas companhias, É novos ambientes, É novos lugares, É com outras pessoas, Eu quero me aproximar, Eu quero me aproximar, Cada vez mais, De Deus, Permaneça firme, Permaneça firme, Eu finalizo perguntando, Nesta noite, Aonde é que está você, Que recebe esta palavra, E que reconhece, Que precisa, Aliás, Necessita, De uma mudança de vida, E quer fazer uma aliança, Com o Senhor Jesus, Nesta noite, Que quer ver a sua vida, Mudar por completo, Porque a salvação, Irmãos, Ela é individual, Esta semana, Eu falei de Jesus, Para alguém, Falei, Você tem que se, Posicionar, Se não vai para o inferno, Deixe comigo, Eu quero ir para o inferno mesmo, Eu vou descer de tobogã, Falei, Está repreendido Satanás, Está queimado, A salvação, É individual, Você tem que lutar, Pela sua, Eu tenho que lutar, Pela minha, Nós temos que lutar, Pela, Nossa, Tem alguém nesta noite, Se tiver, Sai do teu lugar, E vem aqui a frente, Eu quero orar por você, A maior decisão, Que um homem, Uma mulher, Pode tomar na vida, É um recomeço, É uma aliança, Com o Deus da Bíblia, Não existe outro caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, E Ele é a vida, Glória a Jesus, Se coloca de pé, Se coloca de pé, Aleluia, Aleluia, Pai bispo, Eles não já vieram aqui, Outra vez? Sim, Então vêm de novo, Tem gente que não quer vir, Nenhuma vez, Né? Vai ver, Eu estou aqui, Me dá vontade de ir, Aleluia, Mas é maravilhoso, Quando você faz, Uma aliança com Deus, É a maior decisão, É a melhor decisão, É essa, Se tiver mais alguém, Sai do teu lugar, E vem aqui a frente, Eu quero orar por você, Nesta noite, O Senhor quer escrever, O teu nome, No livro da vida, Perdoar teus pecados, Sarar tuas feridas, Fazer de você, Um novo homem, Uma nova mulher, Na presença de Deus, Ele te ama, O Senhor te ama, Esta palavra, É de pai para filho, Nesta noite, É o Senhor dizendo, Meu filho, Minha filha, Chegou a hora, Não dá para perder mais tempo, As más qualificações, Já estão por aí, Mas nós precisamos, Permanecer firmes, Tem mais alguém? Então vamos orar, No momento da oração, Se você sentindo, Dá tempo, Senhor Deus e Pai, Aqui estão teus filhos, Esta família, Diante da tua presença, Fazendo aliança, Um compromisso com o Senhor, Deus da Bíblia, Perdoa os pecados, Sara as feridas, Escreve o nome, Do teus filhos, No livro da vida, Muda a história, Conduz o pai, No destino, Da vitória, E da vida eterna, Nós se alegramos, Pela decisão, Do teus filhos, Os céus se alegram, O pai, Porque os teus filhos, Estão voltando, A casa do pai, É fazendo aliança, Com o pai, E nós ministramos, A tua bênção, Uma nova história, Um novo tempo, Na vida dos teus filhos, Desta família, Cobre eles, Com teu sangue, Muda a história, Pai, Assim nós ministramos, E profetizamos, Em o nome, Do Senhor Jesus, Em o nome, De Jesus, Amém, E amém, A igreja pode dizer, Sejam bem-vindos, A este lugar, De gente feliz, Deus abençoe, Volta para os vossos lugares, Permanece em pé, Sejam bem-vindos, Amém. 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 Amém.